Estão abertas as inscrições para o 4º Congresso Nacional de Direito e Fraternidade e o 1º Congresso do Instituto Brasileiro de Educação em Direitos e Fraternidade O ministro do STJ, Reinaldo Soares da Fonseca, coordenou a abertura oficial das inscrições para os eventos e destacou a importância do debate sobre o princípio da fraternidade para o aprimoramento do Judiciário Brasileiro Procurando sempre encontrar meios de solução consensual para conflitos judicializados ou não e buscando também o resgate da justiça restaurativa na esfera penal Direito e fraternidade não são conceitos antagônicos, ao contrário, eles se entrelaçam A fraternidade é uma categoria jurídica, está no artigo 3º da nossa Constituição Está no preâmbulo da nossa Constituição Os encontros vão reunir professores, magistrados, membros do Ministério Público, defensores públicos, advogados, estudantes e cidadãos em geral Serão vários painéis de discussão para apresentar experiências e propostas concretas para diminuir a judicialização de conflitos e avançar na prestação jurisdicional A gente está precisando de auxílio de outras áreas, então a gente tem toda uma equipe técnica, psicólogos, sociólogos, historiadores tudo isso trabalhando em conjunto para que a gente consiga talvez construir uma sociedade que consiga resolver um pouquinho mais os seus problemas A judicialização exagerada das demandas dos conflitos tem levado a um percentual de 109 milhões de processos hoje em tramitação no Brasil Para 206 milhões de brasileiros Significa que para cada dois brasileiros temos um processo E isso faz com que a gente reflita efetivamente sobre a necessidade da dejudicialização E sobre a necessidade de se encontrar métodos consensuais para soluções de conflitos Os congressos vão debater também a importância do ensino do direito nas escolas para a formação de uma sociedade mais consciente Não pode ser normal num país como o Brasil a educação jurídica básica ser tão longe da população como é atualmente O que eu quero dizer com isso? As regras que norteiam a vida da pessoa, ela precisa ser passada na base da população Ou seja, na escola pública Por quê? Porque a família, o trabalho, a previdência, o consumo, o transporte, os contratos fazem parte da vida de qualquer cidadão brasileiro O 4º Congresso Nacional de Direito e Fraternidade e o 1º Congresso do Instituto Brasileiro de Educação em Direitos e Fraternidade vão acontecer de 7 a 9 de novembro no Superior Tribunal de Justiça O 4º Congresso Nacional de Direito e Fraternidade